Fala galera, Kinect hoje na área, dessa vez foi falar sobre o breve teaser de Stranger Finges 4, mais conhecido como a quarta temporada de Stranger Finges. Só que antes de a gente falar sobre o teaser, você sabe né, não é escrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e deixa o teu joinha, lembrando que todo dia tem vídeo aqui no canal, quem é fã, já acompanhou, desesperado, esperando, um negócio que eu acho muito legal do título, é não ser terceira temporada nem parte tal, é você identifica a temporada pelo número logo após o título, você tem Stranger Finges 2, Stranger Finges 3, agora vem o 4, eu acho isso muito bacana, lembra até os títulos da época, né, época de 1980, que é a série ambientada, um teaser que te mostra muita coisa do passado, do passado, que você não sabe o que vai ser agora na história diferente da série, porque vamos voltar lá, terceira temporada acaba com o Hopper subindo, a gente já sabe, a gente já sabe que ele tá vivo, né, teve um outro teaser aí, a cena mostrando, pá, ele ralando lá na Rússia, é a Rússia, né, é, como é que ele foi parar lá, é, sabe, lembra, aquele portal, um portal, que explode, vocês viram, vocês estavam acompanhando o 3G5 mesmo, galera, pô, então, ele foi lá, quando deu aquele merderê lá, que foi parar na Rússia, né, tem até o Neymar Borgo lá, que tava alimentando com o prisioneiro, então, você não vai ver nada disso nesse teaser. O teaser parece que volta no tempo, mostra a infância da Onze, aquele complexo, lá em Hawkers, né, o teaser tem até um subtítulo, tipo, você está ouvindo, é, Onze, você está ouvindo, você vê ali de costas o personagem do Matt Modine, que era o chamado de pai, né, que era o chefe da porra toda, né, ele entrando numa sala, com várias crianças lá brincando, obedecendo, né, e a cena já corta com o corredor, que chega na porta, porque, está pagando a porta, e fala, olha o meu que está na porta, Onze, é, Onze, tá, quem está naquele par, Onze, porra, então, e acaba com a fala, Onze, você está ouvindo, cara, não dá para deduzir nada. Nada. Se é alguma dica, não tem nem data de história, chega a sacanear, mas, lança isso aí, deixa o esforço se morder. Lança isso aí, deixa o pessoal passando mal, achando, até é uma brincadeira, aquele, aqui acho que não chegou a ter, um brinquedo que te dava mais respostas, Ah, o 8-Ball, é que você chacoalha, aparece lá, respostinha lá, presta atenção, pode ser dica de alguma coisa, no futuro, tá, agora, você pagar para entender que, a Onze e o Will, foram embora de Raul, sim, a galera que ficou, vai ter que acontecer uma merda muito grande, para se unirem, para eles voltarem para a cidade, sabe, eu acredito que vai continuar, o foco, a ambientação, vai continuar sendo em volta, né, não tem lá um mundo de... Fora a problemática lá, do pai da Onze lá, que vai parar lá, o cara está na rua, sim, é isso, tem que chegar lá, para salvar o cara, ou ele tem que se salvar, é isso, para mim, ele vai voltar, através do portal, novamente, a gente só vai saber, é, foi o jeito que ele chegou lá, mas para mim, vai ser o jeito que ele vai voltar, entrou por aqui, sai por aqui, porque você vai lembrar, que ele estava em uma base, embaixo do shopping, né, e quando explodiu lá, a parada, ele matou o cara, que explodiu a portada, e foi parar, você achou que ele explodiu ali, não, ele passou pelo portal, para parar na Rússia, então, espero que ele realmente, porque, porra, o cara conseguir, escapar de onde ele está, e chegar nos Estados Unidos, novamente, vai ter que ser um James Bond, ali, aí, aí é uma coisa que eu pensei, quando eu assisti esse teaserzinho, será que isso é para justificar, algum poder, que a Onze, não mostrou até hoje, né, por que que eles frisaram exatamente, esse teaserzinho, com o passado dela, lá naquele complexo, entendeu, sobre os poderes dela, será que tem uma coisa, escondida nisso aí? Eu não digo nem um poder escondido, mas, sabe o lance dela, quando ela está, sob a água, que ela, localiza as pessoas, eu acho que deve rolar isso, e ela vai ver que ele está vivo, em algum lugar, ela vai ter que descobrir isso aí, cara, a chave é ela, a chave sempre foi ela, ela vai falar, o Hopper está vivo, qual vai ser a meta da temporada, não sabemos, sabemos que a Onze está aí, tá? E seja assim, se você não assistiu até agora, por favor, corre, corre, vai Netflix, tá, você que é fã das coisas da década de 80, entendeu, que o filme é todo ambientado, nesse universo, cheio, né, a série, né, cheio de referências e tudo mais, né, dos filmes da época, com filha sonora, né, com personagens, uma coisa do RPG, maratone isso aí, tá, até a quarta temporada, e faz igual a gente, espera, agora você imagina que ele está assistindo lá desde a primeira, né, e aquela coisa, já me perguntaram, pô, é a quarta e última? Por enquanto, a princípio, não, e todo mundo sabe, a galerinha, cresceu até por demais, né, os bonitinhos lá, os bonitinhos, está tudo adolescente já, com 18 anos, então, morre 17, 16, 18, e tem as datas, né, começou em 80 é pouco, vai aumentando a época, 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 você vai vendo as temporadas pelos filmes da época, tem de volta para o futuro, caça fantasmas, agora, pô, a gente teve esse problema da pandemia, teve que interromper as filmagens, um pedaço, cara, ficaram acho que uns 6 minutos sem filmar, ou mais, tá, dá para você voltar a filmar com essa galera, que está desenvolvendo o bicho, porra, vai ficar complicado, você dar uma enganada ali, pode dar um salto de uns 3 ou 4 anos, porque você falar que, passou um ano da terceira para a quarta, não passou tanto, as carinhas ali, já denuncia, enfim, a gente é, fã de Sony 5, tá, tão doido para chegar a 4 temporada, Netflix, libera, Netflix, nunca te pedi nada, libera essa data, pelo amor de Deus, a pouco sai a data, sei que quando sair, vai ser um todo mundo maratonar, e tudo mais, todo mundo espera, ansiosamente, a quarta temporada, do Disney 6, beleza, não viu o teaserzinho, está aqui na descrição, tá na descrição aqui, vai lá tirar sua teoria, comenta com a gente aqui, o que você acha, você que é fãzão, eu sei que aí na internet, tem várias páginas, que falam, sobre a série, tá, comenta com a gente aqui, a teoria, o que você acha, beleza, agradecendo vocês, sempre, que assistem a gente aqui, até o final, você então que é fã de Disney 6, não é fã, descobriu isso agora, nesse vídeo aqui, que é o que é paraquedra, falar, nunca assisti isso não, se você gostou do vídeo, gostou da dica de maratonar, quer compartilhar esse vídeo, com seus amigos aí, com seus amigos, nas suas redes sociais, compartilhe a vontade, beleza, é isso aí, ficamos por aqui, até a próxima, aquilo ali, meu tendão dói até hoje, bora, 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 estende as fãs, quantos capitão? Capitão é meu, chama aí, é tu? é, eita porra, vai, vou eu ainda, vai, 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 E aí